E aí time, mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou estar mexendo nessa rodovia aqui, só pra mostrar pra vocês o vídeo passado, o que a gente fez, isso é uma farmzona aqui, deixa eu vir aqui, uma farmzona de pedra, então tá aqui ó, gerando pra gente, dá pra ver os bloquinhos muito rápido vindo pra cá, e está entrando aqui, certo? Vou usar pra vocês também, que a gente viu no nosso sistema, o silicone já tá aqui com 164, 63 né, quase 64 mil, então eles estão subindo bem rápido, o silicone já tá top 10 aí do nosso sistema, e a pedra aqui também tá chegando perto, a pedra eu acho que vai passar o silicone, por quê? Porque aqui, a gente precisa mandar dois, né, e aqui, a gente precisa mandar três, aqui na verdade só um, né, e aqui é três, ou seja, esse aqui demora bem mais do que esse, como eu fiz o mesmo tanto de máquina, espero eu que a pedra aqui consiga passar o silicone, certo? Pra nosso, nossos itens infinito aí, mostrando pra vocês também, que hoje né, como eu já disse, a gente vai tá fazendo a rodovia, e eu não vou fazer a mão, porque eu tive uma ideia, uma ideia não, pareceu assim uma, um método da gente fazer, que vai ser com esse cara aqui, certo? Esse cara, é do create, e a gente pode fazer o quê? Deixa eu mostrar pra vocês, vamos pegar aqui ó, eu quero pegar essa parte da rua, ou seja, essa rua tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, então a gente vai pegar cinco, só que eu quero copiar até essa parte aqui, né, só que eu vou pegar e vai lá no final, vai, porque a gente quer copiar toda essa rua aqui, certo? Essa rodovia nossa aqui, então eu vou copiar aqui, vamos dar o nome pra ela de rodovia, rodovia, uma faixa, certo? Agora a gente pode vir nesse cara aqui, na verdade, deixa eu pegar outro desse cara aqui, só que vazio, certo? A gente vai ter que trabalhar em cima do quê? A gente vai fornecer os itens desse cara aqui, desse, esse negócio aqui, pro canhão, aqui ó, já até aparece aqui, vai fornecer os itens pro canhão, e o canhão vai montar pra gente aí, então a gente vem aqui, a gente consegue, deixar na posição, certinho que nós, nós queremos, aqui a gente pode montar, Era pra mover, né? Como que faz isso aqui? Ó, mover, y. Não vai não, hein? Move. É, não sei como que faz isso aqui não, velho. Não sei que tem como mudar aqui, deixa eu ver. X e Z. E eu não vejo diferença alguma, vou ver aqui como que faz, time, e já volto com vocês. É, time, eu tenho uma ajeitada aqui, parece que deu certo, mas vamos usar uma dormida, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho uma cama. Cama, não, vou fazer um, então. É, é meio zoado, velho, mexer com isso aqui, mas... Deve ser uma configuração minha aqui, né, que eu tenho bastante mod, então... Tá até dando uma lagada aí, por conta dos itens que estamos produzindo também, mas ele fica ali, ó, certinho, dá pra ver uma diferença no tom, né, das cores. E aqui, a gente tem que fazer o que? Colocar esse cara aqui. E, vamos botar um livro aqui. Acho que é um livro. Eita, lagou tudo. Livro, aqui. Acho que pode ser qualquer um, né, que ele vai dar um livro com os... Aí, ó, ele vai mandar o livro com o material que a gente tá precisando pra cá. Então, a gente vai precisar 73... Betão... Tá, vamos ver como fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui... É, um baú. Vamos pegar barril. Alguns barris. Aqui, logicamente, vamos tirar esse aqui, que eu acho que ele não conecta. Ele funciona com pólvora. Esse canhãozão aqui. Vamos pegar aqui. Pólvora. Não sei como se eu for. Pólvora, sim. Aqui, ó. Uns dois mil. A gente pode pôr aqui. Vou deixar aqui também um pouquinho. Vamos usar tibetão. Deixa eu pegar aí, colocar um pouquinho aqui. Ah, não, mas é o betão em pólvora. Betão. Nesses casos. Ah, já vai a gente não usar. Um pouquinho aqui. E esse aqui também. Vamos pôr. Vamos dar uma ligada. Pra ligar nele, eu acho que aqui. Ó. Que isso, já tá pôr. Que da hora, velho. E ele vai jogando os blocos. Da hora, da hora, da hora, da hora. Então aqui. Só a gente esperar, né? Mas logicamente que eu não vou. Ficar esperando. Porque demora demais, né, velho. Mas que da hora. Ele vai fazendo automáticozinho pra gente aqui. Bacana, bacana, bacana. Então depois que a gente terminar essa parte, a gente pode ir pra outra. A gente já pega essas duas faixas e duplica, né? Porque são faixas de quatro, né? Então é... Quatro hino e quatro vino. Mas que da hora, velho. Que tá funcionando. Tá tirando os itens daqui mesmo. Tá, ó. Da hora, da hora, da hora. Eu ia fazer a D tem que aumentar não, hein? Aí dá uma complicada, né? Mas que da hora, velho. Tá funcionando aí. Outra coisa também que eu posso mostrar pra vocês. É a nossa geração aqui embaixo. Veio mais uma... Insane aí pra gente. Da onde a gente consegue produzir aqui já. A produção tá cabulosa. Só esse cara aqui que não gerou nenhum, velho. Esse cara é esse aqui. Ah, o de Insane. Tem dia, tem dia que tá indo pra cá já. Não, que semente que é esse aqui. Ah, tava de natureza lá. Cara, que deu nenhum. Tá feia a coisa, hein? Mas a gente vinha aqui. Do Mystical. Todos os sementes que a gente já fez naquele vídeo. Já foi embora. Ah, tá vindo pra cá já, ó. De nature. Da hora, da hora. E ele já tinha dado, né? Porque é verdade que eu já fiz cenoura. Só pra vocês. Cenoura. Ah, transformou tudo em coisa. E tá todas aqui, se eu não me engano. É, ó. Tá todas ali. Temos agora, então, o que esperar. Porque hoje... Vou fazer a time lapse aqui, fazendo essa região. Ou seja, eu vou pegar o nosso Builder aqui. Eu vou mandar destruir tudo lá. Pra ele ficar mais tranquilo. Certo? Então, a gente vai pegar... Da onde? Da aqui. Deixa eu pegar um pouco de terra. Então, eu vou fazer a time lapse aí pra vocês, certo? Então, eu vou tirar toda essa área daqui. E deixar certinho. Então, essa parte aqui eu vou colocar terra. Vou deixar aqui bacaninha aqui, tampando aqui. Vou fazer uma parte... Acho que aqui não... Ai, não vai ter nenhuma rio aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui. E fechar essa parte toda aqui. Então, hoje... A gente vai trabalhar em fazer essa parte aqui. Deixa eu dar a linha assim. E essa aqui também. Certo? Então, eu vou terminar esse vídeo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.